Quem tá de frente é o Iham Rodrigo Aí, vamo andar, hein? Medli do Trembala MCCL Gabriel Bolfi Não tem jeito, pega a visão, hein? Clima tenso de guerrilha Esse é o nosso dia a dia Pegaram o fogueteiro Fizeram uma covardia Torturaram o menor Mais de 24 horas Obrigaram ele falar Onde o bonde se entrou Só que o menor não falou Preferiu pagar com a vida Hoje ele mora com Deus É mais uma estrela que brilha Um exemplo a ser seguido Bandido tem que ser forte Tem que agir no blindão Sem poder contar com a sorte Dia de operação A chapa fica aqui Até pra ser bandido Tem que ser inteligente Cada beca e cada viela O bico tá posicionado Na laje da FAP a 30 pronta Bala da UAS As patricias se amam Vem pro baile cheio de fute Vem minha roupa de grife Perdi pro cordão de ouro Já vem cheia de intenção Querendo puxar assunto Então vem novinha linda Vem pra minha treta de luxo Morador fecha a vera Já conhece a nossa rede Que nós pega Esculacha Quem vacila na favela O morador vem reclamar Falou que ontem foi roubado Levaram sua bicicleta E seu ar condicionado O bonde foi na direção Pegou o cracudo em casa Tomou um pau Ficou com as pernas quebradas Quer roubar cai lá pra pista Rouba gring, rouba rir E dentro da favela Roubar é proibido Eu sou vermelhão Essa é minha natureza Sou da firma da varão Sempre age na pura Eu sou vermelhão Essa é minha natureza Sou da firma da varão Sempre age na pura A mão que trava é a mesma que destrava Porque a mão que vende É a mesma mão que aperta Tira o pino da grana Dê a maior responsa Taca em cima do arrombado Que não presta Porque Conspiração É armar de quem não luta Filha da puta Que se amarrar em chocar Tá sendo visto Quem mantém boa conduta Pois a vitória Só vai vir pra quem lutar Humildemente Eu vou seguindo a minha trilha Quem atrasa se complica Tô dando papo retão Ô mãe se acalma Eu prometo voltar pra casa Sei que a senhora só dorme Quando eu passar do portão E meu amigo Que eu lembrei foi de repente Foi morto covardemente Sem tempo de reagir Por isso eu luto E se puder tô aqui Pois se eu tivesse na hora Ele não ia partir Me dói no peito Ver mais uma mãe de luto Observe Fico puto Por isso que a chapa esquenta Fechei no trilho Entre becos e viela Pela terra Ela vai bombar por cima O menor não erra Porque A mão que trava É a mesma que destrava A mão que vende É a mesma A mão que atende Tira o pino da grana Cordão de ouro Cordão de ouro E rodeado de mulher Nem sempre é alegria Nós vivemos no sofrimento Polícia Entre o nosso bonde Cai pra ter vários amigos Que se foi Vivendo no dia a dia Confronto intenso Bandido contra a polícia Mas não vai ficar assim Escuta o que eu vou falar O PP Toma no cu A casa não vai voltar Vai morrer Tu pode acreditar Aqui no chapadão Se brotar vai escutar Vai morrer Tu pode acreditar Aqui na barão Se brotar vai escutar Vida do crime é foda Isso não é um jogo Fato vencer Tem que lutar Tem que passar suco Os amigos da BF Tá tudo boladão Tá sentindo muita falta De vários irmãos Os amigos dê o papo Que nós tá preparando Liberdade pro certo É bala no brindão Aqui o papo é reto E o chumbo é grosso Pode avisar Nessa porra Nós é criminoso Pode avisar Nessa porra Nós é criminoso Babagulho Fundou a sigla Que é o terror Dessa cidade E o jogador Que deu continuidade Mas o E traiu Orlando E depois tomou no cu Em 2002 Lá dentro de Bangu E foi nesse mesmo ano Que teve a reunião No complexo da Penha Pra geral da facção É de bala Taca a bomba Que o bagulho Fica assim Uma ordem para tudo É o poder paralelo Essa guerra é com a D.A. T.C.P.I. com os polícia Em 2007 Crescimento das milícias Explode delegacia É bala no batalhão Incendeia a porra toda Mais uma demonstração Ano de 2009 Só pra reforçar o papo É ele mesmo que tá lançando as bravas Tá no morro do macaco Meu irmão e o irmão Rodrigo É outro patamar T.A. 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 Preparado pro problema A inteligência Junto com a atitude Comando vermelho Rogério Lê Group Comando vermelho Rogério Lê Group Vou te falar Preste atenção Bondida CDD Com funk e abarão Relíquia mesmo O bonde tira onda Bondido chapadão É tiro, porra, dá e boa Vou te falar Aqui quem sabe é nóis Avisa nessa porra Que já se fudeu o Playboy Eu vou mandar Playboy para de caô Para de fazer fofo Falou que adorou a piscina E peidou na hora da truta Marreta tá cheio de ódio Na esquina te esperando Bota a cara na barão Que tu vê o bicho pegando O da russa deu pra Onde o dos cria mandou avisar Que mais de homem é no dia Pedreira vai vermelhar O bagulho é que tá doido Tu não peita o nosso bonde Breve, breve tu vai nadar Na piscina cheia de sangue Essa porra é o chapadão É família de coluna Pede bala Troca, aplica Na sequência Ataca a bomba Por que? Para de caô Que tiro trocado não dói Vão cá no radim Mas na guerra Pei dá pra nós Para de caô Que tiro trocado não dói Vão cá no radim Mas na guerra Pei dá pra nós É papo de guerra O bonde não tá de bobeira Puxamos o bonde bolado E quebramos tudo na pedreira É o bonde do trem bala CBRL na pista O Binho tá cheio de ódio E o Pinóquio boladão com a vida Mas só que ele escorreu E ele se escondeu Quando o guerreiro tacou dois Os ADA correu Tá tudo dominado Complexo tá lindo Pode avisar pros polícia Que a boca tá fluindo O chapadão tá dois Hoje no final tá dois É só rajadão de Glock E de 762 Na torre tá dois Via light tá dois É só rajadão de Glock E de 762 Ai, ai, que isso Uma R de luneta É tiro pra caralho Na quitanda e na pedreira Ai, que isso Uma R de luneta É tiro pra caralho Na quitanda e na pedreira Ah, ah, o PP vai se fuder Se vier aqui na barão Vasco tá de meiota Ah, ah, o PP vai se fuder Se vier aqui na barão Vasco tá de meiota Por quê? Nós tá de FAP Nós tá de AR Tá de meiador de Glock Os cana volta O meu AK Lá, 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 lá Eu não te erro O meu AK Lá, 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 lá Eu não te erro Tô tranquilão na favela Fazendo a ronda O pentão de 30 esplanou a minha responsa O morador já tão ciente Que é pra segurança Nós dá muito valor pro futuro Que é as crianças Tem que ser sagas pra criar Moral com os cria Plantar na atividade Colher a sabedoria Somar de cem soldado Na barão Nós de Itajega Nós assinou carteira De trabalho Com a favela O monte do marreta Bota bala pra cantar Pra cima dos terceiro E pra cima dos ADA Se o bonde tá rico E tá fortemente armado Avisa nessa porra O da russa tá preparado Se o bonde tá rico E tá fortemente armado Avisa nessa porra O marretão tá preparado Avisa nessa porra Que os cria tá preparado Alar me toca Fudeu Ó correria São 22 milhões Trancado nessa joalheria Vai Vamos com isso Chamo o boy do maçarico Esquenta o copro Que hoje é ser Da gente ficar rico Vamos arquitetar E jogar o jogo da vida Nos lados deram 12 Eu levei mais uma avenida Testei a minha fé Quando eu subi na Dutra Fui parado numa Blix O Scana me pediu desculpa Meu toque da balada É a porta diferenciada Do cara 2014 é uma BMW Elogio o Neymar Pelo lance que aconteceu Ele falou pra mim Que o gol mais belo Foi o meu E avisa o Robin Hood Que ganhou um novo parceiro É o pirata do asfalto Atraído por Dinho Dá um papo na novinha Que leilou a virgindade Que aqui nós paga bem Nós tem dinheiro A vontade Vem cá Tô milionário Vida boa pra caralho Pra quem me chamou de otário Pera aí que eu vou passar Tô tipo shake O mar me chama o Jake Pra colar no chapadão Só seleciona as classes Vem cá Tô milionário Vida boa pra caralho Pra quem me chamou de otário Pera aí que eu vou passar Tô tipo shake O mar me chama o Jake Pra colar no chapadão Nós seleciona as classes E a pedra do trem-bara Ele se serve Vá de alemão na Alemanha Pera aí que eu vou passar Pra caralho Gente E a pedra do trem-bara E a pedra do trem-bara E a pedra do trem-bara